E olha só que a gente vê, né? Você compilou tudo mesmo, vários programas, muitos... Que assim, metade é análise, metade é transcrição também, né? Quase metade é transcrição. Muito interessante. Então, se você quer... Eu tô falando aqui do programa, você pode conferir se eu realmente tô falando sobre lá no final, porque eu fiz a transcrição do... Inclusive, né, Julimar, vamos ver aqui uma imagem sua? Ó, coloca ele aí na tela, no MN Repórter, fazendo muitas reportagens também. Fui produtor e repórter do MN Repórter, junto com o Pedro Borges e a Kátia, que eram os apresentadores, a Kátia e a Pedro Borges. Olha aí, que maravilha. E como a gente fica feliz de ver também, né, esse crescimento, essa oportunidade que o grupo entende de valorizar a Pratas da Casa. Isso é que eu acho que também é mais sensacional aqui. Poderia se trazer pessoas também de outros lugares pra se fazer essa comunicação, mas eles escolhem realmente valorizar o que é feito aqui, valorizar a Prata da Casa, valorizar o Piauiense. Isso é sensacional. Vejo minha história. Comecei aqui, nunca saí daqui. Comecei aqui, tinha 18 anos, ia fazer 19 anos. Você vai se aprimorando a cada dia, né? E aí, o Julimar, que você vê, ó, do nosso casting, trabalhou conosco durante muito tempo, e aí agora lançando esse livro sobre a regionalização da Rede Meio Norte. Obrigado. Obrigado.